As realizações são como filhos, você acaba amando todos de forma igual. Difícil escolher aquela que você ama mais. A pavimentação da BR-163 no Pará, até a chegada dos portos em Militituba, é muito marcante. Porque o Brasil se acostumou a ver, todo início de ano, filas de caminhão paradas em atoleiros. Era muito comum, porque o escoamento da safra se dava no período da chuva e a rodovia era não pavimentada. Então os caminhões não passavam por ali, eles atolavam e as filas às vezes ficavam com 60 quilômetros. Isso aconteceu em 2019 e no período do carnaval a gente tinha fila de 50 quilômetros num sentido, 50 quilômetros no outro sentido. Caminhoneiros já há 10 dias parados, faltando água, faltando comida. E eu fui para o campo, fui conversar com esses caminhoneiros e até quando cheguei lá pensei, puxa vida, os pessoal devem estar chateados comigo. Mas eu disse para eles o seguinte, é a última vez que vocês vão passar por isso. No ano que vem essa rodovia vai estar pavimentada. E em novembro a gente concluiu a pavimentação e a gente não viu mais esses atoleiros. Então isso significa muito, isso dá para a gente uma alegria muito grande.